Música Boa! Nós estamos aqui com as meninas do Cherry Rock. Tudo bom, Michelle Marbelle? Tudo bem! Jade, olá! Como que surgiu essa união de vocês? Então, eu conheci a Jade através de uma amiga em comum, né? E a primeira vez que eu já fui ver ela tocar, ela já tocava solo, sozinha. Ela estava abandonada! Estava sozinha, abandonada, triste! Ela estava lá, tipo, perdida, na noite. É, daí eu cheguei lá e falei, amiga, vamos fazer um solo nas duas. E a gente, por acaso, começou a tocar junto, assim, na casa dela, pra se divertir mesmo, se divertir uma dupla, assim. Aí a gente recebeu o convite pra fazer um evento, né? Pra tocar, a gente veio pra tocar comigo. E daí, por esse dia, a gente nunca mais se separou. A comunidade foi espontânea, assim, instantânea. Era um negócio, assim, a gente já começou na mesa do bar, mesmo de fazer planos. Nossa, que legal! Mas a gente não sabia. A Michelle, ela é, tipo, teu, né? Ela é muito presente, né? Ela está jogando nas ruas, todo quanto é no lugar, né? Como que é isso? Por que Cherry Rock? Então, daí a gente resolveu, escolheu o nome pra dupla, e a gente pensou em nomes de frutas, duas frutas, cerejinhas e tal, e daí veio o Cherry Rock. A gente achou que tem bastante a ver com o nosso estilo, a gente procura colocar a nossa som alguma coisa mais pin-up também, né? Tem tudo a ver com a cerejinha. O rock, a gente já estava buscando, assim, uma sonoridade mais feminina, digamos assim, né? Então, as nossas músicas, inclusive, falam sobre essa coisa da mulher. O ponto de vista feminino, né? O que que a gente quer falar? A gente quer falar, revisitar todas as coisas que já foram faladas, tem música, já tem música sobre tudo. Mas o ponto de vista feminino, o que que a gente vai, sabe, o que que de novo a mulher tem pra falar sobre o que está acontecendo hoje em dia? Que legal! A gente faz uma crítica, às vezes é uma música mais irônica, mas é bem, assim, voltada pra esse lado, assim, da mulher mesmo, colocar a mulher como, é, senhora da sua própria vida mesmo, e... E esse é o estilo de vocês? Esse é o nosso estilo. Podemos ouvir alguma coisinha? Sim. Vamos lá? Hoje é uma música que se chama Jardins, que é a nossa, a princípio é a nossa música de trabalho, mas aí a gente ainda está escolhendo. E pra acompanhar vocês, com isso aqui, como é que a gente vai seguir? Esse é o Chavalinha. Chavalinha. Maraca. Porque mulher também faz rock and roll. É. Não, não é assim. É, é assim, é assim. Por isso me derrubou. Não. 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 Mas então, me diz o que do ponto com sonhado do céu do lar, me faltou fazer, já te perdi. Me diz, me diz, me diz, me espera que posso me dizer Eu vou fazer amanhecer, vou chover, farinho Tão bom, 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 bicharinho Tão bom, tão bom, tão bom, bicharinho Jardim, jardim, jardim Tem uma cariba, tem outra terra Tem um apolo, tem o que te dar selvagem Os caras de leão, gerânio, gira, sol, maranjadão Não tem amor perfeito Não tem amor perfeito Porque eu não sei que nunca tem amor perfeito Não tem amor perfeito Que linda, que linda, muito Obrigada, é uma brincadeira com os nomes das flores Percebi, percebi A amor perfeito também é uma flor Não tem Não tem E não tem, é uma amor perfeito Nossa, que linda Essa é uma música mais delicadinha Nossa, essa é a mais brincadeira E vocês estão fazendo show nas ruas? Sim, andando Como está funcionando isso? Ah, então, a gente já tinha essa vontade de fazer isso Um dia a gente conversando Ah, a gente queria tocar na rua Fazer uma coisa diferente E daí eu tinha essa vontade Ela tinha essa vontade Quando a gente falou A gente falou Vamos fazer, né? E aí a gente conseguiu um equipamento Vamos para a rua, ligão E foi muito legal E a reação do público? Nossa, é fantástico As pessoas não estão acostumadas a ver Eles jogam pra ver Sim Eles falam pra ver Eles nos abraçam Vem, tira foto Apologia É uma coisa muito linda Porque é uma coisa muito natural E espontânea Diferente do que você está apresentando Num show ou num bar E as pessoas estão ali pra ver A rua, quem está passando Só para ou se quer Então é uma coisa muito bonita E isso de poder levar A nossa música A nossa arte Pra alguém que não frequenta bar Pra alguém que não frequenta show Então aconteceram várias coisas legais Uma mulher, uma carinheira Parou e ficou assim Sabe, admirada Acho que ela nunca tinha De admirada que eles não têm É, acho que ela nunca tinha visto duas mulheres E ela ficou assim, sabe De admirada A gente ficou morrendo E toda a chorar na hora Nossa, na hora Eu olhei pra Michelle e o Jardimão Pra mim E a gente ficava Engajindo a mesma coisa Não quero chorar Não, uma experiência riquíssima E assim, a gente acha que isso é A função da música Também tem essa função Cultural e social Você pode Com a impressão na vida É E você, assim Tipo, tem pessoas Que nunca vão ter oportunidade De repente de ir num teatro De ir num show No bar Às vezes Por bar Na rua Você atinge esse objetivo Né? Porque a cultura Às vezes você não tem cultura De ir num bar Às vezes você não tem dinheiro Às vezes não tem tempo Então na rua Tá passando ali Sabe? E você já entraram no estúdio Pra levar? Sim A gente começou ontem Ontem Estamos comemorando Estamos muito felizes Estamos muito felizes A gente vai fazer um lançamento Que É A gente nem dormiu essa noite Nada, nada Até então São tudo ideias Mas quando você entra Num estúdio pra gravar E você vê aquilo Meio sendo construído Nascendo A nossa filha A gente fala São nossas filhas Nossas filhas Aí o produtor pergunta Qual vocês acham Que é a melhor música Qual a gente trabalha com vocês A gente não sabe São todas nossas filhas Você gosta mais de ter um filho Do que do outro Não é Não dá E para as pessoas Não terem contato com vocês Para contratar vocês Então pode ser pelo Facebook.com Barra Cherry Rock Ou pelo telefone 4198177023 Ou pelo e-mail Cherry Rock Oficial Arroba Gmail.com Faz sim Faz sim Não tem segredo E qual é a outra Música de trabalho De vocês? Então vamos fazer Essa é uma música Que a gente compôs Há alguns dias Mas vai entrar A gente faz questão Que entra no nosso CD A gente vai gravar E estamos bem felizes com ela Como chama? Tudo é rato Música de fundo Música de fundo As vezes eu tenho vontade De fazer tudo errado Tudo ao contrário Só pra me vingar Música de fundo 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 Quando uma mulher Tem uma grande paixão Tem uma criança Dentro do seu coração Mas se ela Sobe com uma decepção A criança dela Se transforma em diversão Música de fundo 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 E eu deixava tudo pronto pra você chegar Quando uma mulher tem uma vez de paixão Tem uma criança dentro do seu coração Mas que ela sofre uma percepção A ligaça dela se transforma em diversão Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, uh Ah, ah Ah, ah Ah, ah Uh, uh Gente, que massa, eu adorei Tem uma mulher que ela falou, curti muito essa música Isso é rock calcinha Isso é rock calcinha A gente determina nossa música como rock calcinha Nossa, muito legal Gente, super obrigada Eu adorei vocês aqui Obrigada, obrigada Obrigada por você Espero que todos mais e mais e mais e mais A gente possa se proceder aqui Promessa? Sim Aham Olha lá, gente Obrigada, obrigada Gente, super obrigada, Jade, Michele Sejam super bem-vindos ao Acontece Curitiba Volta sempre Muito obrigada Um beijo grande A gente se vê na próxima semana Tchau 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 Das noites tem claro Que você me fez passar Por tirar tudo pra fora Quando tudo fora do lugar E quando você me procurar Nunca mais vai me encontrar Quando dessa hora vai lembrar Que eu deixava tudo pronto pra você chegar Quando uma mulher tem um ar de paixão Tem uma criança dentro do seu coração Mas se ela sofre uma decepção A criança dela se transforma em diversão E quando ela sofre uma criança dentro do seu coração Quando uma mulher tem um ar de paixão E quando ela sofre uma criança dentro do seu coração Eu falo bem oradinho Você não me parece que não tem um ar de paixão